Olha só para esse meu celular, esse celular aqui, ele é muito bom, ele é muito top. As câmeras dele é muito boa, porque tem muito megapixel, então só tira foto excelente, só foto top. Bem, e se eu te dissesse que não é bem assim? Eu sei que você, quando está aí procurando algum celular, se foca muito em saber quanto de megapixel vai ter a câmera dele. Mas isso não é o único ponto importante para você saber se as imagens vão sair com qualidade ou não. Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente tudo o que você precisa saber para as imagens ficarem boas. Então, se já gostou da ideia, deixa aí o seu like e se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos que saem aqui. Mas então, vou deixar aqui o celular de lado e vamos começar o vídeo para eu lhe contar exatamente o que você precisa saber. O megapixel é um ponto, sim, importante, mas o que você também necessita olhar na hora de comprar o celular é o que se chama de abertura. Mas para ficar mais fácil para você olhar aí no site vai ser sempre um F, F ponto e uma numeração. Essa numeração normalmente fica de 2.25 e vai até 1.7, o que normalmente vem aí atendendo os celulares atualmente. Eu vou deixar aí ao lado realmente para você ver quais são os números que é comum vir, o que é recomendado se uma base boa, que é o 2.0 e mais abaixo dele seria 1.7, que seria um número bem legal. Então, o que vem a ser esse F? Esse F é a captação de luz que a câmera consegue pegar do ambiente. Ou seja, quanto menor o número desse F, mais captação do ambiente ele consegue pegar. Então, sempre o menor número é melhor e mais luz você vai conseguir pegar daquele local. Ah, mas Elisa, como é que eu vejo isso? Eu não consigo encontrar isso quando eu estou comprando aqui um celular. Realmente, nem sempre essa informação vem de cara se mostrando nas lojas de compra. Então, o que eu te aconselho é você sempre olhar em sites que trazem os componentes do celular. O site que eu recomendo, que vai ter até o link na descrição, é o TudoCelular. Ele sempre lá traz informações sobre o celular e os componentes que vêm nele. Vai aparecer agora para você a área em que você precisa ver, que é a abertura, que é ali 1.7, 1.8, 2.0, 2.2. Isso faz muita diferença para a qualidade da imagem. Não significa que isso é tudo. Também tem questões de componentes da câmera, qual fabricante foi feita. Mas isso fica, às vezes, um pouco mais difícil de ver. Mas se você já se basear nessa teoria, que a captação de luz e essa abertura estará presente na câmera, e quanto menor for, mais a qualidade vai ter a imagem, você vai ter um pouco mais de segurança para saber se a câmera vai te atender bem, vai tirar boas imagens ou não. Ah, Elisa, então o megapixel não serve para nada? Não, não é isso. O megapixel também é importante, mas o megapixel é importante em questão da renderização, da pixelação das imagens. De uma forma bem simples, seria assim. Digamos que você tire a imagem com um celular com 64 megapixel e um outro com 32 megapixel. Um exemplo, se você der zoom no de 64 megapixel, você não perde tanta qualidade. Enquanto no 32, você já vai perder um pouco mais da qualidade. Da mesma forma, se você não tirar o zoom, tirar tudo normal e der zoom exatamente na imagem, uma imagem de 32 e uma de 64, você não consegue se aprofundar tanto nela, porque a pixelagem começa a ficar distorcida num megapixel um pouco menor. Então, o megapixel é importante sim, mas não é o fator que vai realmente definir se a imagem vai sair com qualidade boa ou não. Gostou da ideia? Achou legal essa informação? Então, agora sempre que eu não for comprar, olha isso, se atente, isso com certeza vai te ajudar na hora de comprar um celular e saber se a câmera dele vai te atender ou não vai te atender ou se uma é melhor do que a outra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, peço mais uma vez para deixar o seu like e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!